A saúde humana, animal e os ecossistemas do Rio Grande do Sul tem agora uma parceria importante. No Palácio Piratini, o governador Tarso Genro e o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, firmaram um acordo de cooperação. Haverá uma governância em rede entre secretarias, agência de desenvolvimento e promoção do investimento, Fepagro, Cientec, Universidades, Grupo Hospitalar Conceição, Hospital de Clínicas e Fio Cruz. A fundação transferirá seus conhecimentos e tecnologia e vice-versa. É um passo muito importante. Nós fizemos um arranjo institucional interessante, ligando todas as instituições do Estado que trabalham com pesquisa nessa área com a Fio Cruz. Então, não é um canal mais pessoal, é um canal institucional do Estado do Rio Grande do Sul com a Fio Cruz, onde, como foi colocado pelo próprio presidente da Fio Cruz, o Estado do Rio Grande do Sul é uma ponta de lança no cuidado e na atenção de várias questões ligadas à saúde humana, animal e à ciência e tecnologia. A saúde, que no Brasil movimenta 10% do produto interno bruto e a população gaúcha, serão beneficiados. Você vai ter melhoria em sistemas de vigilância, no caso da saúde, você vai ter possibilidade de desenvolvimento de produtos ligados à área de fármacos, medicamentos e, eventualmente, até mesmo identificação de produtos candidatos para vacinas. Você vai ter a possibilidade de fazer interface para perceber formas de desenvolvimento industrial em áreas que têm uma interface com o campo da saúde. A saúde da população vai se beneficiar tanto pelo lado da ação direta do campo da saúde, como também pelo incentivo que áreas de desenvolvimento passam a ter com essa parceria. A saúde da população vai se beneficiar tanto pelo lado da ação direta do campo da saúde. A saúde da população vai se beneficiar tanto pelo lado da ação direta do campo da saúde.